E aí vai dar sim que eu tô na câmera de dentro ver se você espera aí espera aí pode ir pode tá certo e cuidando aí só ir reto vai reto E aí Marcos boa se aí agora ficou filé aí certinho tá mais ou aqui tá filé tá bom assim não tá bom aí tá bom só tem que botar lá um pouco mais para trás e estica o braço esticar o braço é vai mais para trás um pouco aí agora estico o máximo braço aí para baixar aí aí é zero sim Marcos é isso aí agora não tem perigo de pegar nenhum galho aí no caminho Beleza será que não dá para baixar mais ainda tá começou a levantar a a gente abaixar mais é melhor para a gente né E aí Marcos ó agora acho que ficou bom aí ó agora ficou filé vamos embora agora a gente vai procurar tu vai com o nosso caminhão de madeira na frente vocês querem que eu leva outro caminhão esse transporte aqui a máquina isso vamos levar toda toda a frota já esse mercedão aqui ó é esse aí me falaram que o arox é um lançamento agora cara cara só que no Brasil não tem não sei se é verdade mano vamos lá Marcos faz o seguinte pega vai na frente eu vou seguir no comboio aí acho um local bacana que vocês falaram antes lá que você falou que tinha lá naquele buraco lá que você disse vamos embora vamos lá então vou puxar aqui então para quem não entendeu nada tá essa máquina que a gente acabou de carregar ali é para a gente tá então cortando a madeira essa dali Cuneco tem é para tá guardando digamos que assim né para a gente tirar do lado do meio da mata até no caminhão e esse caminhão que eu tô onde vai estão todos os troncos só que vai ser bem difícil aqui para a gente porque tem muito buraco aqui nesse mapa buraco não mas é fácil enroscar nos galhos cara então é vocês vão ver vai ser bem complicado sair daqui na verdade é um local de difícil acesso né para mim demais cara vai ser um desafio tanto aí para gente mas vamos embora vai lá Marcão que lugar que é esse aqui Marcos pera aí que eu errei a curva aqui tem uma curva fechada para a esquerda beleza eu vou na câmera de dentro cara que vai ficar mais fácil Cuida aí né Cuida aí para não fechar aí não eu tô longe é eu não posso ir na câmera de dentro porque senão não enxerga a ponte pois é eu tenho que cuidar também por causa dos galhos deixa eu ligar a luz aqui do caminhão ó tem um farolzinho amarelo do meu liga a luz para facilitar né com certeza hein vamos embora galera que não conhece esse jogo esse aqui é o farm 17 porque muitos eu vou conhecer né deve estar novo aí no canal não sabe de nada então só acessando os vídeos anteriores e para vocês saber o que que é o Farming então agora nós vamos nosso primeiro local do contrato então contrato onde é que é o negócio é complicado difícil acesso né família a mesma hora vai hein é só seguir aqui com o Marco velho ó eu lembrei daquela piadinha agora tá aquele pau Marco velho não tá aquele pau Marco velho essa máquina aqui tá pesada hein eu tô louco levantou o caminhão tá pega essa que vai passar nossa vai ser difícil deixa eu tentar te empurrar vai vai ter que provavelmente dar uma ré e vim embalado que é que eu embalado Fabinho deixa deixa eu embalar aqui com esse caminhão ó galera lembrando que no Farming Simulator não tem a física então não vai amassar meu caminhão muitos vão falar caramba vocês vão detonar agora o caminhão aí só que a gente vai precisar como a gente tá sem nenhum trator aqui vai ser meio que obrigado fazer isso né Marcos mas vamos lá não será aí ou será que agora vai vai não vai não tem que fazer força aí deixa eu empurrar atrás aí Marcos tem que fazer força aí também vai lá a loucura que a gente vai fazer aqui tá chegando pegando atrás aí aí olha oi a força do Neco foi essencial aqui agora hein rapaz não vai Fabinho tá indo tá quase tá quase tá indo meu caminhão ele tá empinando velho nossa mano empinou ó vai capotar cuida foi 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 e vai tombar Fabinho peraí né que eu virar aqui que tem que voltar não tô empurrando não tá empurrando quer que eu entro no meio das árvores para empurrar de lado aí acho que agora vai hein o caiu a ponte rapaz e chamaria eu falei cara que é muito desafio vai ser complicado caramba velho mais uma empurradinha aqui ó vamos ajeitar esse aí Marcos vamos ajeitar aqui na reta aqui ó nossa velho que estrada que é essa hein caramba rapaz do céu que curva aqui que cobra do caramba mano é sério essa curva aqui me deu medo hein rapaz do céu aí tá abrindo a prancha que vai dar ruim vai para trás que eu vou dar ré espera aí pode ajeitar ela de novo aí Fabinho porque deu ruim aqui aqui o negócio pensa numa carga pesada e tá preso o outro tira meu caminhão para trás aí né que faz um favor peraí deixa eu tirar o meu da reta tirar o meu da reta não precisa não não vamos ajeitar aqui ó que é motorista profissional moleque ae Fabinho zerou opa caiu a traseira caiu a traseira caiu a traseira aí agora tá certo deixa eu ver aqui tá bom assim Marcos pega então tá aí tá bom tá bom agora lá ficou ficou no meio aí de novo beleza só trancar e vambora e o Marcos teve uma vez que a gente fez umas curvas perigosas lá no Farming 15 rapaz do céu que ela foi muito sinistro não sei se você chegou a ver era o mapa do Alps era no Tealps Tealps né Tealps nossa minissérie do Tealps foi muito louco a nossa tem até uma lama ali para atolar o bicho devagarzinho olha velho ó fechou um ele aqui cara e tem outra tem outra curva bem fechada na frente hein você vai conseguir virar aí e é mano os cara acha que é fácil aqui nesse mapa não é não mano o cara mesmo fazendo certinho devagar não vai né Marcos negócio aqui é sinistro é muito fechado não precisa ajuda aí nós vamos ter que pegar e ter qualquer coisa substituir esse caminhão por um caminhão mais forte oito por oito é que entrar aqui Marcos perica eu já vou aí vamos seguir moleque hoje começar o corte da madeira vambora eita a curvinha aí é uma hora a gente chega lá né caramba velho na moral tem mais uma curva aqui ó eu vou acelerar porque tem uma subida aqui ó vamos lá eu tô logo atrás aí é que tá um meio um barrinho aqui só pega no meio da estrada aí para não pegar muito buraco eu vou embalado para se precisar fechar e atrás já peixe ó aí ó vambora vou ajudando o outro aqui ó eita agora ferrou ferrou peraí Fabinho que eu vou ter que voltar e abrir bem a curva senão ela vai pegar a plataforma embaixo só cuidar para não fechar aqui para não virar o ele vai bem aberto se fazer aberto acho que vai aí moleque só vamos o cara que desafio é esse hein não vai pegar na árvore não caramba velho que subida que é essa Marcos eu vou tentar bater aqui no caminhão do Marcos não sei se vai ajudar não mas quem eu quer que empurra aí eu vou sair mais torto hein eu tenho que entrar por trás do tá ainda aos poucos tu vai ter que vir pelo lado aqui né com ó o lado do Fabinho ali acho que é que eu vou empurrar de lado ali agora vai vai nada peraí 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 deixa eu tentar Fabinho peraí calma aí como é que agora tá indo hein olha o caminhão do do Marcos empinando lá você é louco mano aí acho que agora foi Marcos caramba quase chegando aqui já quase chegando eita o Marcos vamos começar o desmatamento hoje aí amanhã a gente vê como que a gente continua aí dependendo do apoio aí que a galera dá vai continuar aí vai ser frenética ser minissérie Marcos vai ser sim já estamos chegando aqui é um terreno aqui legal para a galera que está no canal seja muito bem-vindo aí e se você está gostando do vídeo já se inscreve aí para dar aquela moralzinha para a gente em partiu quatrocentos mil inscritos aí galera embora eu acho que é só graça meu caminhão aqui ó para cá motorista Marcos já deixa ele virado a gente carregar a madeira aqui depois aqui tá bom né aí só para carregar aqui depois aí deixa no jeito cara tem muita árvore aqui chegando até um leg de FPS pode descer ela aí já Fabinho só vou ajeitar a rampa lá atrás para a gente não cair fora peraí eu acho que vai sair de boa Marcos não se preocupe só vim reto Fabinho eu acho que agora vai dar um pouquinho ae filé ae cara caramba hein ae Marcos vocês que mexem melhor com FL aí ó quer fazer uma demonstração aí para quem nunca viu essa máquina funcionar quem que manja aí dos FL e cortar árvore consegue cortar aí né Marcos não pode coisa lá você chega aí Marcos vem ok já vou aí então vamos só tirar esse caminhão vermelho aqui do meio deixa que eu tirei enquanto você vai lá ajeitando a Marcos né Marcos vai você já pode ir arrumando ela já vou tirando aqui o caminhão peraí deixa eu virar aqui vamos cortar com oito metros já Fabinho cara eu acho que seria bom né porque como a gente tá com o caminhão aí então eu acho que vai ser de boa ô Fabinho vai recolher com esse caminhão aqui é com esse com o búfalo é com essa a máquina depois a gente vai transferir para o caminhão tá beleza só vou ter que ver deixa eu ver deixar o caminhão eu vou deixar ele aqui na estrada aqui Marcos eita virou ele de novo mano caramba negócio aqui é louco eita eita lasqueira que tá bom né mano se for a gente vai ter que sair daqui igual pô é provavelmente nós vamos ter que ir lá buscar depois mais uma ponte para dar conta do serviço qualquer coisa tem uma aqui também ó você pode ir na ponte só galera então olha ele vai chegar aqui na árvore ó olha só que louco só vai ter que pegar vou mostrar desde o início então ó ela ela fica fechada assim então a gente no teclado aí do computador a gente vai apertar o B tá acionando ela tem que se posicionar embaixo da mão do maquinário da árvore e o x pra cortar só só tem que direcionar ela correto eu não mouse se não me engano Marcos tenta apertar os dois acho que tem que vir mais para frente não tem aí agora baixar ela acho que vai dar certo eu não sei se é no B ou no x qual que eu não lembro eu acho que é no B primeiro depois não aí Marcos ou no x qual que é mudou no farm 17 né e vamos ver é ó eu guardo é no x beleza é no x agora o Marcos vai virar cuidar minha cabeça aqui né Marcos senão já era e olha o chifre olha empinando a bichinha velho e aí agora o Marcos vai baixar ela tá enroscada atrás caiu em cima da outra árvore lá vou ter que cortar lá nessa altura cuidado aí tá beleza mas você não consegue baixar ela ah não errou escolhendo a outra tá entendi ô Marcos vira ela e vai andando pra frente cortando decepando os gatos depois você só vai cortando deixa eu ver um negócio ah não agora foi beleza tô de bola aí ó foi meio bugado mas foi hein Marcos tem que pegar o outro aí aí ó beleza velho tá indo tá indo mais um pouquinho hein isso daqui ó ó ele já vai desgalhando isso que é bacana ele tira já todos os gatos cara e deixa só o tronco prontinho pra gente vender ou sei lá se a gente quer armazenar também dá pra armazenar né aí ó o último vamos fazer uma pilha só Fabinho acho que ia ficar melhor né depois o Neko pode vir aqui e já pegar e juntar deixa eu vou derrubar umas aqui na na árvore e galera se vocês estão escutando um louco gritando de fundo aí é a mão do Neko tá deixa eu só fazer um negócio aqui é ó eu vou derrubar aqui na motocerra aqui algumas vão Marcos depois a gente pode pegar e eita ó burro nossa velho pulou bem bonito é ó eu só beleza hein o bom aqui depois Fabinho é aquela aquele caminhão com alto carregamento nossa tá bom abaixei a sensibilidade Fabinho agora eu acho que não vai sair então assim ó a gente vai fazer um monte aqui de madeira e a gente vai voltar então possivelmente amanhã aqui no canal com o próximo vídeo carregando toda essa madeira cara vai ser muito louco na hora do transporte eu tô achando que a gente não vai conseguir Marcos vai ser difícil né vai ser difícil Fabinho acho que nós vamos ter que ver se a Mercedes vai dar conta aí desse carregamento aí senão vamos ter que começar a pegar uns caminhões trucados vai precisar né beleza mas é isso aí galera espero que vocês tenham curtido esse vídeo caso você gostou se inscreva no canal não esqueça de deixar o seu joinha no vídeo porque o YouTube tá bem bugado então galera deixa aquele likezão maroto que ajuda muito mesmo a gente aqui no canal e ative o sininho pra receber os próximos vídeos então a gente vai voltar em breve tá muito em breve aí com a continuação aqui desse nosso desmatamento hashtag chama o Ibama hein então é isso aí galera finalizando esse vídeo por aqui valeu Marcos valeu Neco toda a galera que assistiu o vídeo também até aqui meu muito obrigado então é isso aí aquele abraço fiquem com Deus valeu valeu família tamo junto valeu galera até a próxima valeu galera partiu 400 mil oh shi shi